Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Like a Dragon 8, nosso querido Yakuza 8. Isso aqui é a parte 3. Vocês viram aí que no vídeo anterior, o encontro do Ichiban com a Satchan não terminou de uma maneira tão legal assim, né? Apesar de ter dado muito certo boa parte do tempo, fiz umas escolhas boas até. Mas é a vida, né? Bom, vamos continuando aqui. Eu parei, depois que eu parei de gravar a parte 2, eu fui dar uma olhada aqui na cidade, né? Eu saí espancando uns vagabundos aqui pra tirar a frustração do Ichiban e levei ele pro nível 4, como vocês podem ver, né? Então, como eu disse, eu vou continuar seguindo isso daí. Sempre que eu estiver fora das câmeras, aproveitar pra dar uma farmada, fazer umas coisinhas aqui. Mas não peguei pra comprar nada do tipo, só fui derrotando mesmo até chegar perto do ponto pra ir direto ao ponto da missão, beleza? Então vamos lá. Então vamos lá. Tchau, tchau. Eu gostaria de agradecer-se! O que você disse? Depois disso, eu vou falar sobre o que eu estava fazendo com o que aconteceu com Adachi. Eu consegui me lembrar. Mas... eu não sabia que o que você estava fazendo com a mulher. Mas eu não sabia que o que você estava fazendo. Se você está casando no lugar para a casar, não é? Ou eu não perdia o que você está em casar. E assim, sou de família para fazer duas. Para você, ela fala como uma pessoa que trabalha com a casa. Porque eu não era. Um mundo que se fez agora, muito legal. Sim, um pouco de casar. E assim, não queria falar sobre o plano de casa. O plano de casa, eu queria manter o plano de casa. Não há sentido de se sentir que não se sentir. Mas o casal é uma coisa para o pai. Pois, eu não tenho ideia de se sentir que não fosse um tipo de casal para o pai. Eu não tenho medo de pensar com o pai. Eu nunca tinha pensado que não havia pensado o meu pai. Eu não tenho a ver. Eu não tenho a ver, Sotchan! O que é que você fez isso? Eu acho que você está com um apetite. Mas... mas... mas por que? Não, nós... Tuvemos um novo lugar de se transformar. Um tipo de equipe de humanidade, ou seja, eu tenho que passar por um tempo... Então, eu tenho que estar com um jeito de se tornar bem, e sempre que você está com um momento. Sim... Mas... isso é um pouco estranho para os homens. Por isso, eu acho que você pode voltar para os amigos. Não se preocupe. O primeiro é sempre um amigo. Então ela não tem interesse, como eu suspeitava. Eu acho, né? 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 Foi meio esquisito essa demissão dele aí, né? O cara parece que tava meio nervoso também, né? Alguma coisa tá rolando de estranho aqui, velho. Ah, eu acho, né? Eu acho, né? Eu acho, né? Obrigado. Obrigado. Você aprendeu a habilidade de caçar o tesouro. E caramba, pobre Itiban. Fiquei com muita dó dele aqui, viu gente? Sério. Ah, isso aqui tinha no set também. É o lixo de muita gente. Volte pra casa e contate o Adachi. Pelo que eu entendi, forçaram a demissão dele por alguma outra coisa, né? Eu já até imagino o que que seja, se foi isso mesmo, né? Tem aqui? Ah, 500 yenes, aí sim. Tá limitado aqui, então não tem muito o que fazer. Ah? Ah, é isso, né? Ah, é isso, né? Não tem razão. Já está chegando. Vá para casa, Kasega. E aí? Quem é você? Eu vou falar, Kasega. Eu vou falar sobre esse assunto. O que é esse assunto? Eu vou falar sobre esse assunto. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. O que é isso? Eu vou falar do que é. Você faz uma coisa emокar, cara. Eu vou falar sobre esse assunto. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Digamos que tem um pouco de um tipo. Porque quem é isso? Não vai ter que dizer isso daqui. Então, eu não entrei pela palavra. Eu tenho uma busca alguma coisa. O que é isso? Eu acho que é muito difícil de fazer o nome da Yakuza, mas... Eu acho que você não pode fazer o nome da Yakuza? Eu estou com medo! Estou com medo! Eu estou com medo! Você viu isso? Isso é o caso do caso do caso da Yakuza Ele diz que é uma espécie de poder, mas ele é uma espécie de Yakuza Mas, o mesmo tempo, ele vai dar uma coisa para comer um jacuz. Não tem que ter reto e a força. Ok, cut. Ah. Ah, ah. Mas o mesmo tempo, não tem que ver a guerra contra a câmera. Se você for o que está na internet, não é difícil. Você vai me dar uma compra de 100 milhões de reais. Você vai me dar para amanhã. E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Mas, infelizmente, são muito rápidos para o nosso canal na internet. Os anúncios não são só. O que é o nosso palco do canal do canal. O canal é muito popular, que é o nosso canal para mostrar bastante de mim. O canal do Tata-la, que sempre tem um caminho que se tornou. No passado, há um caso de ser um mal-alteco que não solucionos. Agora, os policiais também estão pegando o texto. Então, o que é isso? Você não sabe o que é isso? Eu não sei o que é isso. Eu acho que o Tatarra não tinha visto. Eu acho que o Tatarra não tinha visto. O que é o Tatarra? O que é o Tatarra? Eu não tenho certeza. Então, o Tatarra tem um grande Tatarra. O que é isso? Quando você está lançando a minha vídeos? 3 dias atrás. O que é o Tatarra? 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 É claro que o Tatarra pode ser enviado. Eu já fiz o Tatarra. Eu já fiz o Tatarra. Eu não tenho a mensagem. Tarei que conheço nem SPA. Eu acho que o Tatarra não tinha visto. O que é o Tatarra? Eu ainda tenho certeza. Eu sei que o Tatarra não tinha visto, mas o que foi que foi? Quando eu fiz para falar pela arte. Eu mei. Isso não está. Por isso que eu não quero dizer que os tigmas irmãos do outro. Então, os tigmas estão fazendo o Tatarra? Eu estou procurando um homem muito bom, por causa do estresse do estresse. Eu não tenho que fazer nada de mal. Mas se você não tem que fazer nada de mal. Isso é uma coisa de maldade. Além disso, você tem que ser uma força de maldade. Nós, antes de 4 anos, Aoki Liao, aumentou a rede. Então, a gente tem que mudar o mundo. O que é que você pode fazer isso? Ele é um pouco mais forte. Não tem nada. Desculpe. Não, Adachi. O que é? É o que é meu. O que é? É o que é meu. É o que é que é isso. Ei... Não tem a ser que eu, você, Eu não me enganei! Eu não me enganei! Eu não me enganei! Bem, eu pensei que você poderia pensar assim, mas... Por que você vai ser o melhor? Esse bicho! É isso aí, gente. Você é assim, não é? O que é isso? Adachi... Desculpem! Mas... O que é isso? 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 Não é verdade... O que é isso? Você não tem o que é isso? O que é isso? Você tem o que é isso? É o que é isso... Você vai ter que me lembrar do mesmo... Você vai ter que me lembrar da sua vida... Você pode me lembrar da sua vida... Ah... É isso... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, coisa de jogo japonês mesmo, saca velho? Até mesmo os clichês de diálogo entre ele e a... A Saiko ali também no encontro também. É muito coisa de anime também. É muito coisa de Japão, né? É muito japonês o negócio. É a essência do bagulho, muito bom, cara. É um dos motivos de eu amar essa franquia, né? Japão é um dos países que eu mais curto, velho. Vamos aqui com 32 minutos e 30 segundos De vídeo Vamos lá Ah, tem uns inimigos aqui já, eu queria evitar A luta por enquanto Talvez tem como eu cortar por aqui Ah, não dá Merda Vai, vamos esses dois mesmo, vai Vagabundos Isso, menos um Pronto, easy Nível 5 Bora Nível 5 O que é isso? Você não pode viver em trabalho... E... não é... Como você acha que eu estou fazendo, é um dos milagros. A minha irmã e a minha garota, a minha mãe está em escola. Eu tive que fazer um trabalho muito tarde, mas eu queria fazer um garoto. Você não pode viver assim, mas eu não posso viver em relação a gente. O que é isso? O que é isso? Eu... Eu não me lembro de fazer nada, mas eu não me lembro de fazer nada. Eu já me lembro de fazer o que eu quero fazer. Eu me lembro de fazer o que você quer fazer. Eu me lembro de fazer o que você quer fazer. É... Mas... Você é o que você quer fazer! Você não tem nada de ver. O que você tem que fazer? Não é isso mesmo? Você tem que deixar de me arragar isso! Não tem que pagar o que você quer, mas não tem. Eu não posso ter que pagar o que você quer. Não há desculpas. Não há desculpas! Não há desculpas! Um... um pouco... Ah... ah... Kassu... Obrigado. Desculpe. Desculpe. Ah, não... Ah... Ah... Não tenho certeza, mas... Eu não estou trabalhando aqui. Eu não posso dar uma carta aqui? Eu não posso dar uma carta? Não acho que sim, não é? Eu acho que, quando eu não moro, ele vai chegar em casa, eu acho que ele vai chegar. Ah... E... Ele vai chegar a Yakuza? É... É... Ele vai chegar em casa, mas... Eu acho que o senhor vai fazer isso. É... Ah... Entendi. Eu também, Mas eu acho que você não vai ficar com essa equipe. Obrigado, por favor. Mas você também não pode mudar o seu lugar. O que você estava fazendo? Será que você vai ficar com essa equipe? Desculpe, eu vou agora. O cara, armaram de uma maneira que, nossa, destruiu o emocional do Ichiban e de quem tá jogando aqui também, né? Caramba, mano, coitado, velho. Coitado de todos eles, né? Alguém tá rindo muito dessa situação, velho. Bendigo. Babaca. Tome. Vamos lá. Tome. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou fazer isso em um jogo. Eu vou fazer isso em um jogo. Eu vou fazer isso em um jogo. A CIDADE NO BRASIL 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 VAMO LÁ DICA As habilidades do herói a seguir são aprimorados quando você melhora as respectivas características da personalidade de Itiban Paixão, incentivo do herói Confiança, coragem do herói Carisma, benção do herói Bondade, cura do herói Electo, sabedoria do herói E estilo, estilo do herói Tá Ah já tem como dar Oi aqui igual na demo lá da avaí Tá vamo lá Tech Shop Isso aqui aumenta 5 de dano pro Adachi 6 pro Namba E de escudo pra todo mundo aqui Puecas brancas puras Boletão Cerfus 3 Anel pra nenhum deles Isso aqui só pro Itiban Massageador gigante, muito bom Isso aqui cara Bom, vamo lá Isso aqui, meu Deus olha o preço disso Opa, as íntimas douradas da grande fortuna O preço disso cara 29.292.929 Caramba É muita grana É muita grana Não tem essa grana ainda, obviamente Se eu comprar esse ele dá 5 de dano E se eu pagar nesse aqui que é mais barato Vai dar o mesmo de dano Ah, mas esse aqui é por Adachi Tá, peraí Equipar Adachi Ok Tamba E o Massageador com o Itiban E o Massageador com o Itiban E o Massageador com o Itiban Ah, cara Deixa eu ver Tem 11 mil ainda Deixa eu ver o que dá pra melhorar aqui Vou colocar isso aqui no... No Itiban Por enquanto É, guardar esses 10 mil aí Pronto Ah, eles não vão entrar direto, né? Eu só quero olhar Hum? Hum... Tá, vai ter batalha aqui Certeza que vai ter, velho Deixa eu só... Deixa eu ver Minha voz tá saindo normal? Tá gravando normal? Tá com quase uma hora de vídeo, velho Vou fazer um savezinho aqui antes, galera Cadê? Aqui, ó Eu do meu melhor Vou dar uma olhadinha se eu chegar perto O que acontece aqui Examinar Aê? Well... O que é isso? Hã? Eles vão ter que pedir... Prega uma garrafa de saque para o chefe lá do Sem Tetes. Tá, eles vão ter que pedir ajuda para o Sem Tetes para tentar entrar sem causar confusão. Bom, opa. Ah, ao andar pela cidade, você pode ativar bate-papos do grupo com seus amigos. É, eu tinha visto na Demo, eu lembro. Eu lembro que no Set tinha isso também, se não me engano. O auge da conversa urbana. Aperte o triângulo para pular as frases da conversa, caso queira fazer isso. Vou comprar álcool em loja de conveniência. Vou ver uma coisa aqui, pessoal. Ok. O mapa e o Okohama está tudo certo. A partir daqui, o jogo já dá uma certa liberdade para a gente, né? Acampamento do Sem Tetes é um local de recuperação. E a casa do Ichiban, já não dá para entrar mais? Espera aí. Sem eles. Dinheiro é dinheiro, né? Subir aqui rapidinho. Quero ver um negócio. Ah, tá. Dá para entrar aqui, sim. Aqui não fica marcado no mapa. Achei estranho, velho. Tá, galera. O negócio é o seguinte. Eu vou terminar esse vídeo aqui. Provavelmente ainda tem um chãozinho de capítulo, né? Nossa, o primeiro capítulo é grande, velho. E como eu falei para vocês, eu não quero ficar fazendo vídeos muito longos, né? E nem vídeo de duas, três horas, igual foi no Leca Dragon Gaiden. Porque a partir do Yakuza 5, a franquia começa a ter capítulos bem grandes. Tipo, sempre teve, mas vai se aumentar mais, né? A partir do 5. Então, eu quero evitar isso daí. Beleza, gente? Eu só vi onde é que é marcada a casa do Ichiban aqui. Ah, tá. Fica só escrito. Poderia ter um pontinho aqui, mas beleza. Eu já sei onde é que está. O apartamento dele, se eu precisar. Bom, gente. É isso. Eu vou parando o vídeo por aqui. Eu vou parar para dar uma farmada aqui também, né? Aproveitar antes de seguir para a próxima parte. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui, tá bom? E eu agradeço o apoio de todos. Então, é isso. Aguardem a próxima parte e é nóis. Valeu. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.